Bom, mudando de assunto, o seguinte, o secretário de segurança urbana de São Paulo, Roberto Porto, acaba de entregar ao departamento de homicídios da Polícia Civil aqui da capital imagens que podem ajudar a solucionar o mistério daquele crime de Higienópolis. O SPTV conseguiu em primeira mão essas imagens e você vai olhar agora no canto esquerdo da tela. A câmera de segurança da Guarda Civil Metropolitana mostra uma pessoa se aproximando do espelho d'água da Praça da Sé. A pessoa com roupas escuras carrega uma bolsa. Para perto de um arbusto, anda e para mais duas vezes. Aí essa pessoa fica parada por quase três minutos perto de uma árvore e sai em seguida. A polícia diz que a pessoa ficou parada exatamente no local onde foi encontrado um saco plástico com uma cabeça humana na quinta passada. Pois é, né, gente? Essa foi uma triagem que a Guarda Civil fez em todas as imagens dela ali da Sé e levou agora para o DHPP. Tomara que isso ajude nessa investigação tão complexa e misteriosa. A polícia científica tenta agora identificar a vítima, a pessoa que morreu, que tem entre 30 e 40 anos. É um homem que foi esquartejado, um crime horroroso. Foi descoberto faz nove dias na região de Higienópolis e ainda continua um grande mistério. Obrigado. 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 Obrigado.